Fala rapazes e elas são todos, bem vindos pra mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Joel Eu sou o Wellington Hoje viemos fazer um vídeo lá no canal do Elite Clips, vagabundo tá, nunca mais postou vídeo Há um tempo atrás a gente já trouxe vídeos deles, procura no canal O título cara, é o melhor ou não, compilado de clips do Alanzoca Pra tu ver como ele tá confiante né O que? Ele tá confiante no vídeo, o melhor ou não Ou não, tá ligado? Ele bota assim, ah, é o melhor, mas talvez não seja Entendeu? Gostei cara Link do vídeo original na descrição, vai lá no canal dele, se inscreva na moral A gente já reagiu ao vídeo dele aqui no canal que o Joel já falou É, bora lá pra ver se ele posta mais vídeo né Sem mais enrolação, bora pro vídeo, play Uou, calma O que você acha disso? Deve ser presente de jogo não Deve ser Tá de ponta cabeça Tá de cabeça pra baixo Agora sim O Bruno abre lá pelos dois anos Mais um mês aqui Alanzinho, meu marido te assistindo todos os dias Te amamos, dá uma latidinha pra gente Oxi Oh, que legal Eles tão fazendo alguma coisa errada te assistindo hein Gostei A gente vai precisar disso mais que eles mano É que você é famoso, os caras não te matam sem motivo Tem muito Zé no CS, por isso o GC tirou Cara, mas no matchmaking do CS Acho que eu nunca peguei até hoje um cara que mate aleatório assim e ficar matando o time Nem no meu time, nem no time inimigo, tá ligado? Aí o cara vai lá e mata ele Não, 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 eu já acabei, meu filho Aqui já casa Aqui já casa Aqui já cãi, não se eu não ganho Aqui já tenho Não, não, não já estiver Se inscreve aí família Se inscreve, compartilha e clica no like É isso aí, família Ai, ele tá aprendendo Olha o fio Você adicionará seu modificador de constituição à sua classe de armadura Tá com pano de prata ali Eu entendi nada, velho, fala português, filha da puta Oxi Caralho! O cara era novo! Vamo, vamo, vamo! Dá licença! Dá licença! Caralho! O cara tava ali, verbo! Vamo, vamo! Ai, chupa! Ai! Vambora, 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 vambora! Vamo querer! Mano Alan! É isso! Nunca! Ai! É fial, pire! Cara, você tá me devendo uma W, mano! Na moral, cara! Os caras se matando no jogo, pô! Foi muito fofo, cara! É ela! Vai virar bem em alguns dias? Se eu tivesse deixado ele me chupar, eu teria virado vampiro? Vamos... Su, 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 su! Vou confessar. Vou confessar a bola que eu vou estar aqui... Su, 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 su... Que isso? Isso é um grande desprezo! Gente, gente! Vamo parar com isso! Vamo parar com isso! Vamo parar com isso! Não tem necessidade disso! Vamo, vamo! Não tem necessidade disso! Guarda essa arma! Guarda essa arma, meu! Mano, se não é pra eu virar um periquito, eu desinstalo esse jogo agora! Um pombo! Pelo menos não foi o periquito! Fazer cocô! Uou! Hahahaha! 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 Desculpa, mano! Como é que sai da galinha? Hahahaha! Ai, gente! Meu peruzinho tá murcho, velho! Hã? Ai, minha calcinha fica aparecendo, é foda! Oxi! Ei, desde um tempo atrás eu gostaria de fazer uma pergunta. Qual é a cor da sua calcinha? Hahahaha! 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 Cara, eu tenho 38, 39, 40, 41, 42! Hahahaha! Hahahaha! Você tem... Uai! Tem uns... É um jogo louco, né mano? E tem uns papos meio fora de contexto ali. E fica estranho, né? É normal, acontece game play. Gostei, viu? Por na moral... O Alan é maravilhoso. O Alan é da hora, cara. E porra, esse time dele ali tava avacalhando, hein? É... Os caras... Mas realmente o Fogo Amigo ainda não tá desligado não, mano? Ou tava ligado? Tava ligado pelo jeito ali. É, aparentemente ele morreu. Eles tavam na molecagem minha já era... a intenção. É isso, cara. Cara, da hora o compilado. Pena que o... só tem três minutos, né? É foda, o cara... vamos lá. Não, vou... ficar calado. O cara passa dois meses sem postar o vídeo, quando postar três minutos. Olha só, cara. Ou post vídeos maiores, tá? Se você puder, cara. Tamo junto. É isso aí, galera. Se você gostou, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o like, comenta o próximo vídeo pra gente reagir. Vai lá no canal do Elite Clips e se inscreva. Tamo junto, é nóis e tchau, tchau.